Saudações torcida tricolor, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, para manter vocês sempre bem informados sobre o nosso tricolor do Morumbi, nosso São Paulo Futebol Clube, nosso amado clube brasileiro. Bom meus amigos, estamos aí de volta depois de uma live, excelente live ontem com meu amigo Seiji lá no canal dele, no canal Doutor São Paulino, beleza? Quem não viu dá uma conferida lá, foi bem legal mesmo a participação de todo mundo na live, beleza? Eu agradeço demais, agradeço demais. Próxima segunda-feira é aqui no canal, beleza? Aqui no canal a partir das 8 horas nós teremos live aí no canal, para falar aí como foi a semana do tricolor e antes da live com o meu amigo Seiji, nós teremos a nossa tradicional live semana tricolor aí na sexta-feira também às 8 horas da noite. Bom, seguinte rapaziada, recado os dados aí, vamos falar aí do que está acontecendo aí, do que tem movimentado aí os bastidores do nosso tricolor. É o seguinte, vou começar pelo mais de boa aqui, pelo mais tranquilo e depois a gente vai para o que está incomodando, beleza? Então, eu acabei de publicar aí nos shorts, os vídeos curtos aí do canal, um vídeo ali depois do jogo entre São Paulo e Santo André. O Luciano pediu a palavra assim, no vestiário e parabenizou, né? Agradeceu aí o Orejuela pelo desempenho que ele teve no jogo contra o Santo André, né? Que foi muito importante, né? Defensivamente ali o Orejuela salvou aí a gente em dois lances que o Santo André saía na cara do gol do Rafael, o Orejuela conseguiu travar, conseguiu tirar, né? E ofensivamente ele apareceu pouco, né? Mas até quando apareceu conseguiu fazer uma boa jogada. Então, rapaziada, seguinte, parabéns aí ao Orejuela pela partida que fez contra o Santo André. Não foi nada de outro mundo, mas já foi muito melhor do que ele vinha apresentando, principalmente no clássico, né? Então, assim, aqui no canal a gente não passa o pano pra ninguém, pra ninguém. Seja quem for, vai receber críticas e vai receber elogios, né? Quando forem merecidos, ambos, beleza? Então, seguinte, parabéns aí ao Orejuela, foi bem na parte defensiva. Espero que continue jogando assim, tá? Não dá aí pra um jogador que custa tão caro pro clube ter um desempenho tão fraco como ele vinha tendo aí, já há um bom tempo aí, não é de hoje. Então, eu espero que com essa partida aí, com essa moral aí que os jogadores, a comissão técnica aí tá dando pra ele, ele recupere seu bom futebol e represente cada vez mais a camisa do Tricolor, beleza? Só queria deixar esse recado aqui e pedir pra vocês darem uma olhada aí nos shorts, vou colocar aí no card. Seguindo, seguindo, seguindo com as informações do nosso Tricolor. Zagueiro, busca por zagueiro, né? Como vocês bem sabem, Arboleda tem de Nietzsche, pelo menos duas semanas fora aí. Ferrares, infelizmente, de seis a oito meses fora. Então, com isso, o nosso São Paulo aí tá com pouquíssimos jogadores pra posição. Mas, né, sondou-se aí no mercado, né, especulou-se aí no mercado, que o São Paulo estaria atrás do Joaquim tentando um acordo com o Cuiabá. O Cuiabá já deixou bem claro, não aceita empréstimo, que é grana, que é o dinheiro, né? Se for pra bancar a grana, a gente sabe, o nosso Tricolor não tem grana pra isso, não tem como. E aí, rapaziada, com o desempenho do Beraldo, do Lucas Beraldo, nosso zagueiro aí, que subiu de Cotia, apenas 19 anos. Com o desempenho dele, nos últimos dois jogos aí que ele fez como titular, que foi contra a Portuguesa e contra o Santo André. Sem falar dos minutos que ele jogou contra o Palmeiras. A diretoria já tá olhando com bons olhos aí, né, em, como é que eu posso dizer, em interromper essa busca aí por um outro zagueiro. A diretoria acredita aí que o Beraldo vai dar conta do recado aí pra temporada. E por que isso? Porque segundo previsões aí do Departamento Médico, o Diego Costa mês que vem tá de volta. Aí o São Paulo vai ter Diego Costa, Beraldo, Alan Franco e Arboleda. Quatro zagueiros. Quatro zagueiros. O que me incomoda nessa situação é que com quatro zagueiros, quatro zagueiros, você não consegue aí fazer uma temporada, cara. Você não consegue. Porque qualquer coisinha que acontecer, suspensão, uma lesão, né, que tire aí, como foi o caso do Arboleda, que tá tirando ele de duas semanas, cara, a gente vai ficar com um número muito limitado de jogadores pra posição. Concordam? No decorrer da temporada, zagueiro pode ficar muito bem suspenso, pode se machucar. E aí a gente vai ter só dois zagueiros e não tem mais ninguém no banco. Vai ter que apostar no Belém, que é um jovem aí, que ainda nem fez sua estreia como titular. Tem o Ítalo, que também é outro jovem, que subiu ali depois da copinha ali pra treinar com os profissionais. E aí vamos com improvisação, com Rafinha, no caso. Sabe? Então, há de se pensar e de se pensar muito bem, cara, antes de tomar essa decisão. Porque concordo que não dá pra investir uma grana que a gente não tem por um zagueiro. Mas, pelo menos, tentar um outro zagueiro um pouco mais experiente aí, por empréstimo, né, uma troca. Sabe? Eu acho que é bem palpável isso. Vocês concordam? Comentem aí o que vocês acham dessa ideia, né, que tá cada vez mais amadurecendo aí na cabeça da direção do São Paulo aí. De permanecer só com quatro zagueiros pra uma temporada longa como é a nossa. Eu, sinceramente, acho um erro, acho um equívoco. A gente precisa de mais um jogador pra essa posição, cara. Suspensão, qualquer lesãozinha, a gente tem mais um ali pra repor. Senão fica com um número muito limitado. Beleza? Concordo que o Beraldo tem ido bem nesses primeiros jogos aí que ele tem feito esse ano. Ok. Mas ainda é muito jovem. Ainda é muito jovem. Só 19 anos. A gente vai com o Beraldo aí pra um jogo de mata-mata aí contra um Flamengo, contra um rival numa Copa do Brasil. Um possível jogo aí eliminatório de Sul-Americana. Há de se pensar aí. E eu espero que a diretoria entenda que só com quatro zagueiros não dá pra fazer uma temporada. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários aí. Vai ser um prazer responder todos vocês. Beleza? Partindo aqui pro nosso próximo assunto. Seguinte. Também é outra coisa que me incomodou assim quando eu vi as notícias e fui correr atrás de mais informações. O Wellington. O Wellington. Nosso jovem lateral esquerdo. Que finalmente aí tá tendo oportunidades pra ser titular absoluto da posição. Como vocês bem sabem. O Besiktas da Turquia chegou com uma proposta. Uma proposta bem... Pra dizer o mínimo. Ridícula. Em termos financeiros. Pelo Wellington. Eu anotei aqui. O Besiktas chegou com 3 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio de euros. O que fazendo a conversão dá um pouquinho mais aí de 19 milhões de reais. Pelo valor que São Paulo estipulou... Pelo valor que São Paulo estipulou pelo Wellington. Cara, o São Paulo nem abriu negociação. Pelo que eu vi, o São Paulo nem sequer respondeu aí ao Besiktas. Mas mesmo assim, os turcos, eles ainda estão estudando aí uma proposta. Uma proposta que não vai chegar nos 7 milhões de euros que o São Paulo já estipulou pelo Wellington. Essa proposta do Besiktas aí não vai chegar nesse valor. Mas eles estão estudando aí uma que chegue próximo. Se aproxime aí pra que o São Paulo ceda aí, né? Fica naquela... É bom pra ambos os lados, né? Enquanto começa uma chuva forte aqui. Mas vamos lá. Então, rapaziada. Seguinte. A janela do futebol turco só fecha amanhã. Amanhã, dia 8 aí, quarta-feira, é que fecha a janela aí pro futebol turco. Espero sinceramente. São Paulo não abra mão do Wellington agora. Não abra mão do Wellington agora. Se for pra vender o jogador, que venda no final do ano, no começo do ano que vem. Nesse momento, a gente precisa sim de dinheiro. A gente sabe, né? Acabamos de falar aí sobre zagueiros. A gente precisa dessa grana. Até pra atingir essas metas aí orçamentárias que a diretoria estipulou. A gente entende. São Paulo precisa de grana. Só que São Paulo também precisa de jogadores. A gente também precisa de jogadores. E assim como eu acho que ficar com quatro zagueiros só pro decorrer da temporada é um erro, vender o Wellington agora e ficar só com o Caio Paulista, que não é um lateral esquerdo de ofício. E já mostrou que não é um jogador excepcional, não é nada demais. É comum. E o Patrick Lanza, cara, que também é outro jovem. Então, poxa, pra temporada inteira, também é um outro erro ao meu ver. Então assim, é muito provável que o Wellington seja vendido, sim. A gente sabe que o São Paulo vê o Wellington e o Pablo Maia como os dois jogadores com maior possibilidade de venda. A gente não é de hoje. Temporada passada, o Wellington recebeu sondagens do futebol holandês. Recebeu sondagem do Fenerbahçe também, o time da Turquia. Mas o negócio não aconteceu. Pra mim, São Paulo Futebol Clube, não faça essa besteira de vender o Wellington agora. A gente precisa de grana, ok. Mas a gente precisa de jogadores. A gente precisa de jogadores pra competir nessa temporada. Beleza? Então, meus amigos, eu espero sinceramente que o São Paulo não venda esse jogador aí. Espero que o São Paulo mantenha o lateral. Até porque, ele tendo aí essa primeira temporada dele completa como titular, ele pode se valorizar. Ele não tá bem agora. Tá errando muito aí nos jogos. A gente viu aí, os dois últimos jogos dele, ele errou muito. Mas é um lateral promissor. É um lateral promissor. O São Paulo mantendo ele aí, ele crescendo ao longo da temporada, a gente pode conseguir muito mais do que 7 milhões de euros aí pra ele numa futura venda. Um mercado maior como o mercado inglês, que tá investindo e investindo muito. Um mercado espanhol. A gente consegue dar uma valorizada no jogador e conseguir aí um valor maior do que esses 7 milhões de euros aí que o São Paulo estipulou aí pelo atleta. Concordam também ou não? Também deixem nos comentários aí o que vocês acham. Se seria um bom negócio vender o Wellington nesse meio de temporada aí. Ou esperar um pouco mais aí, esperar o jogador evoluir um pouco mais aí pra conseguir um valor maior. Beleza? Comentem também aí o que vocês acham sobre o nosso lateral esquerdo. E meus amigos, pra gente encerrar aqui, a notícia que mais me deixou revoltado, acho que é a palavra, a palavra certa, é sobre essa notícia aí do Luan. Tenho certeza aí que vocês já devem ter dado uma olhada aí, devem ter visto aí nas redes sociais, algo do tipo aí, falando que o Luan pode ser mais um jogador, mais um jogador, a deixar o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube não receber absolutamente nada por isso. Seria um novo caso do Igor Gomes, Luizão, Marquinhos, enfim, entre tantos outros aí que a gente já teve. E por que de tudo isso? Porque, bom, tá dando uma bombada aí nas redes sociais, em vários grupos, que o Luan teria recusado aí algumas ofertas de renovação de contrato. O contrato dele vai até 31 de dezembro desse ano. Não tendo uma renovação com o Tricolor em junho, ele pode acertar já com qualquer clube aí, de onde for aí, ele já pode acertar um pré-contrato e ficar livre. Ao final da temporada aí, para ir para o clube, sem o São Paulo receber nada disso. Nada de, nada, questão, valor financeiro, né? O São Paulo não receberia absolutamente nada. Então, assim, desde que o Luan, desde que o Luan não, desculpa, desde que o Rogério Senna chegou ao São Paulo Futebol Clube, o Luan não teve uma sequência de jogos, ele não conseguiu jogar, né? Porque na semana que o Rogério chegou, o Luan se machucou e se machucou feio. Ele ficou aí fora do restante da temporada, né? Já era uma reta final, ficou fora. Em 2022, ele se recuperou, conseguiu voltar, sentiu de novo, ficou praticamente o restante da temporada fora. Voltou na reta final. A gente viu que estava nítido, né? Ele estava acima do peso, estava sem ritmo de jogo, sem muita mobilidade. Aí, ele faz todo esse trabalho aí, durante as férias. Ele emagreceu aí, 8 quilos, treinou, se dedicou. E mesmo assim, o Rogério Senna vem e fala que ele ainda precisa de mais mobilidade, né? O Rogério não vem dando tantos minutos pra ele aí. Mesmo quando ele poupa o time titular aí, ele dá aquela mesclada no time. O Luan não tem sido titular, né? E assim, cara, eu acho que ele vai vendo isso aí e vai ficando cada vez mais frustrado, né? E vai ficando cada vez mais frustrado, porque o cara batalhou, sabe? Se dedicou na pré-temporada, abriu mão das férias, né? Pra se dedicar e voltar da melhor forma possível e o treinador não tá aproveitando. E aí, por outro lado, ele vê que o treinador, no caso, o português do nosso arquirrival Palmeiras, já fez elogios pra ele, né? Já teve um zoom, zoom, zoom aí, né? Por parte aí de... Não é oficialmente do Palmeiras, mas sobre o interesse no Luan. Ele vai vendo isso, cara. Eu acho que, olha, bem preocupante aí, bem preocupante, tá? E eu tenho muito receio que a gente perca um jovem jogador como é o Luan. Ele só tem 23 anos, 23 anos. Já mostrou que tem bola, né? E ele... É nítido a evolução dele desde aquele Luan que estreou, acho que lá em 2018, contra o Cruzeiro, né? Pro Luan de hoje, é nítido a evolução que ele teve, né? Tanto taticamente, fisicamente, né? Tecnicamente. Cara, a gente não pode perder o Luan, principalmente pra um rival, e perder, assim, de graça, mais um jogador da base, mais um jogador que renderia uma boa grana pro clube. Beleza? Espero, sinceramente, que isso não aconteça, tá? Até porque a gente sabe o carinho que o Luan tem aí pelo São Paulo Futebol Clube, né? Tudo que o São Paulo ajudou ele aí na vida dele também. Ele já deu declarações falando a respeito. Mas... Cara... Não sei. Acho que quando chega nesse momento, assim, o cara pensa na própria carreira, né? E... Poxa... Se... Não tá de todo errado, né? Se ele tá vendo que não tá tendo oportunidades, que tá se dedicando e o treinador não tá dando chances. Se ele tem essa oportunidade de sair, mas espero que ele não saia, se for pra sair, que ele não saia dessa maneira, né? Pela porta dos fundos aí. Espero que ele consiga, e que o Rogério consiga, dar mais minutos pro Luan, e que se for pra ele sair, que seja pra um negócio aí que realmente gere uma grana, uma receita, né? Muito boa pro São Paulo, né? Chega de perder jogador dessa maneira. Chega de perder jogador de graça aí, pra rival, né? Pra clube europeu. Espero que, sinceramente, aí, as partes aí, ambas as partes consigam se entender aí, e o São Paulo não acabelezado, né? Mais uma vez aí, com o jogador Made in Cotia. Beleza? O que vocês acham aí sobre o Luan? Vocês gostariam, né? Que o Luan fosse titular? Gostariam que o Luan saísse? Enfim, como nos outros dois temas aqui, comentem, deixem seus comentários. Vai ser um prazer responder todos vocês. Meus amigos, essas foram as principais aí, notícias que estão acontecendo aí, nos bastidores do São Paulo Futebol Clube. Amanhã eu tô de volta, beleza? Pra gente fazer uma live de pré-jogo, né? Nossas tradicionais lives de pré-jogo aí, antes da bola rolar, pra São Paulo e Bragantino, Bragantino e São Paulo. Beleza? E aí, durante a live, a gente conversa um pouco mais, a gente bate mais um papo. Beleza? Muito obrigado, torcida Tricolor. Valeu por tudo de bom que vocês têm me proporcionado. Eu só desejo o dobro a cada um de vocês. Valeu? Se vocês curtirem o vídeo aí, deixem aquele like. E se não forem inscritos, inscrevam-se. Quando a gente chegar aí aos mil inscritos, nós sortearemos aí uma camisa oficial do Tricolor pra um de vocês. Beleza? Grande abraço, torcida Tricolor. Até a próxima. E vamos em São Paulo. Vamos fazer um 2023 melhor, hein? Valeu, torcida Tricolor.